Mas agora, atenção, o First Six começa aqui, o Nahaner ficou pra último E Alph-Love, dois do Anderson, vai pra dianteira, Lara de Birigui, tomou uma segunda, em terceiro, corre o Nick Collor Suíte Mariana em quarto, em quinto, aparece a Zilber, Morisketa em sexto, último, o Nahaner Vão assim agrupar a segunda parte da reta oposta, Alph-Love atacada e dominada pela Suíte Mariana Lara de Birigui tomou uma segunda, Alph-Love ficou em terceiro, Nick Collor em quarto, Morisketa em quinto Enquanto isso, a favorita, Zilber, era a sexta, já briga pelo quinto e quarto, os lugares, último, o Nahaner Já desce na primeira parte da curva, mil metros, Sinais, Suíte Mariana, ponteira, Lara de Birigui corre em segundo Zilber, terceiro, Alph-Love em quarto, Nick Collor em quinto, depois Morisketa, último, na fila indiana, o Nahaner Cruzaram os setecentos e cinquenta metros, Sinais, e a ponte de Suíte Mariana, corpo inteiro, meio corpo Lara de Birigui, aperta o cerco, Zilber em terceiro, Alph-Love era ponteira, corre em quarto Em quinto, corre, agora por dentro, e o Nick Collor, depois Morisketa, último, perto, o Nahaner Compor na última curva, e já entram pela reta final, Suíte Mariana junto, acerca a móvel Alph-Love ganha terreno, outra vez lá por dentro, e vem brigar com Lara de Birigui, retomando o galão Retomou a segunda, e ataca Zilber, que dominou o palio, dominou o palio, Zilber com Alph-Love E brigando pelo segundo com o Nick Collor, e o Nick Collor pelo lado de fora, e o segundo Enquanto o Suíte Mariana retoma o galão, outra vez e briga pelo terceiro, e a briga também É pelo terceiro, porque Zilber vai mantendo o corpo inteiro, e o Nick Collor carrega pelo Lado de fora, e o Nick Collor atacando o Zilber, e o Nick Collor, e o Nick Collor avança Por fora, Zilber por dentro, e o Nick Collor emparelha, domina Cruzando a faixa final, depois o Nahaner Foi esse o resultado do quinto palio do programa